Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar esses dois arautos da fé, esses dois grandes apóstolos, São Filipe e São Tiago. Como o nosso tempo é curto, vou privilegiar um, como eles são santos, o que for deixado de lado, o que for preterido, não ficará enciumado. Então falarei hoje, quem sabe numa outra ocasião, falarei sobre São Filipe, mas hoje falarei sobre São Tiago, o irmão do Senhor, Tiago Menor. São Tiago, ele tem uma das cartas do Novo Testamento. É a carta de São Tiago, a primeira dentre as epístolas católicas. Depois vem Pedro e as outras epístolas católicas. São Tiago, ele, aqui, existe toda uma controvérsia entre um Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago Menor, irmão do Senhor. Mas, normalmente, a grande maioria dos sagiógrafos compreende que os dois são um só. Quer dizer, tanto o Tiago, filho de Alfeu, quer dizer, o Tiago, filho de Alfeu, é o Tiago Menor, que é irmão do Senhor. Que, irmão do Senhor, isto é, era parente próximo, era primo de nosso Senhor. Esse Tiago, filho de Alfeu, seria filho de Maria, de uma Maria, provavelmente Maria de Cléofas, que estava aos pés da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus. São Tiago, ele morreu no ano 62. Ele morreu lapidado, ele morreu apedrejado por uma perseguição. Quando o filho do sumo sacerdote Anás, decreta, por ocasião da mudança do proconso, o tempo, a região ficou livre, ficou sem uma autoridade civil forte, ele se aproveitou, decretou uma perseguição, e São Tiago foi apedrejado. Eu gostaria, meus santos, de propor a vocês, hoje, no dia de São Felipe e São Tiago, uma prática de devoção a São Tiago. Ora, muitas seriam as práticas, mas eu aconselharia vivamente, vivamente, só se você de verdade não puder, só se há algo muito sério, o impedir, se não de você ler hoje, ler de forma orante, de você tirar uns 45 minutos para fazer uma leitura dos 5 capítulos da carta de São Tiago. É uma carta pequena, são 5 capítulos apenas. Então, estou dizendo aqui 45 minutos, se você for mais generoso e piedoso, vai demorar um pouquinho mais, porque, com certeza, você, quando uma palavra lhe tocar o coração, você vai se deter mais calmamente para rezar aquele trecho. Mas entre 40 e 45 minutos, para aquele que quiser apenas fazer uma leitura, para pelo menos dizer, eu li a carta de São Tiago, alguns pontos me tocaram, depois eu irei refletir sobre estes pontos. Pelo menos isso. Mas como seria frutuosa esta leitura? Por quê? Porque é uma carta muito, que apresenta um cristianismo muito prático, muito concreto, muito real. e quem isso diz é o Papa, o Papa era o então, em 2006, o Papa Bento XVI, em uma das suas catequeses das quartas-feiras. Ele falando sobre São Tiago, e referindo-se à carta de São Tiago, ele diz, trata-se de um escrito bastante importante, que insiste muito, aí ele dá os pontos, ele escolhe alguns pontos, trata-se sobre outros pontos também, mas ele escolhe alguns pontos que para ele, que para o Papa, eram muito tocantes. que insiste sobre a necessidade de não reduzir a própria fé a uma declaração verbal e abstrata, isso aí São Tiago vai insistir, que a fé, ela se traduz em obras, que a fé sem obras é morta, que a fé sem obras é como um corpo sem alma, que o diabo também acredita em Deus, mas como ele não tem caridade, aquilo em nada lhe acrescenta. Então, São Tiago vai enfatizar este aspecto, mas não só. Entre outras coisas, ele convida-nos à constância nas provas, isto é, de ser de diante das provações, de permanecer constante no Senhor, de não se deixar abater, por quê? Porque a prova nos ensina a perseverança e nos ensina a paciência e, consequentemente, nos une a Jesus Cristo, o provado por antonomasia, por excelência. Então, a não desanimar diante das dificuldades, para aquela comunidade para a qual ele estava escrevendo, que era perseguida, mas para todos nós também, meus santos, diante das nossas provações, diante das nossas dificuldades, para que nós também não desanimemos, para que nós também não caiamos na tentação de pensar que não somos amados, que não somos cuidados, para que nós não caiamos na tentação de pensar que a providência não faz parte da nossa vida, mas muito pelo contrário, mesmo na aprovação, Deus está ali cuidando de nós e a sua providência, a sua divina providência está agindo, mesmo que você diga, padre, mas eu não vejo, mas, meu santo, você crê, porque quando você olha para Jesus crucificado, repito, o provado por excelência, e nós vemos ali a providência de Deus, se a providência de Deus não o abandonou, por causa de Jesus também, não nos abandonará, então, é uma carta, repito, com cinco capítulos apenas, mas tão rica, e que nos ajudaria tanto na nossa espiritualidade, na nossa vivência, na vivência do nosso cristianismo, na vivência da nossa fé, nos ensina também, nos apresenta aqui o Papa nesta catequese de quarta-feira, que caiu no ano de 2006, caiu no dia 28 de junho, e continua insistindo o quê? Falando da oração, isto é, peça e diante das provações, das dificuldades, peça a Deus sabedoria, que São Tiago diz, que Deus dá liberalmente, Deus deliberadamente, Deus generosamente concede a sabedoria àqueles que a pedem, mas aqueles que a pedem com fé, isto é, a fé, a vivência da fé, ela precisa ser uma realidade, em que você assume, meu santo, minha santa, na força da fé, isto é, deixa eu explicar direitinho este, na força da fé, você pede a Deus sabedoria, e aí, no seu coração, que é também fraco, que é frágil, vem aquela tentação, mas será que Deus me ouve? Eu já pedi outras vezes, será que ser santo é para mim? Então, essas são as fraquezas do homem na sua vida de fé, e aí, ele então, ele se agarra à fé e diz, não, Deus quer que eu seja santo, e a palavra de Deus diz, que Deus concede generosamente as graças que concorrem para a nossa salvação, então, eu vou pedir com confiança de que eu irei receber, hoje, providencialmente no Evangelho, Jesus diz, que tudo aquilo que pedir, diz a Deus em meu nome, Deus vos considerar, se pedir, diz algo em meu nome, eu o realizarei, então, com toda a confiança, mas segura esta parte, segura isso que eu acabei de falar com a última coisa que São Tiago vai dizer e que vai iluminar isso que eu estou falando, porque senão, já sei que você vai dizer, ah padre, mas, tudo o que eu pedi, então segura aí, então a primeira afirmação é essa, quando você pedir, e eu estou falando, aquilo que concorrer para a sua salvação, nisto, não tenha dúvida, que você pede, e Deus vai conceder, e você deve pedir com fé, não com coração vacilante, e a fé não é sentimento, a fé é um ato da vontade, iluminada pela graça, e arrastada pela vontade, você diz, eu creio, eu creio no amor de Deus, eu creio porquê? Porque eu sinto, não necessariamente, eu creio no amor de Deus, porque isto Deus falou a sua igreja, se encontra na sua palavra, se encontra na tradição da igreja, isto Deus falou a sua igreja, isto eu contemplo nos seus santos, que testemunharam esta mesma palavra, isto Deus falou por meio do seu filho, Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu filho, então eu creio, e é uma luta, porque você se agarra àquela fé, e você diz, eu creio, e os seus afetos se revoltam, e você diz, eu creio, e os seus sentimentos o tentam a dizer o contrário, e você, pela sua inteligência iluminada, pela graça, e pela vontade de se agarrar a nosso Senhor, você diz, eu creio, eu creio no amor de Deus, mesmo que as circunstâncias me tentem o contrário, eu com a graça de Deus, continuarei repetindo, eu creio, entende meus santos, a fé, é uma luta, porque é claro, se as circunstâncias da minha vida, sempre vierem, ao encontro, desta fé, é fácil, dizer, eu creio, mas quando as circunstâncias da vida, vem de encontro, vem contrariamente, se chocam, ali é o momento, de mais do que nunca, você se agarrar a nosso Senhor, de você suplicar o auxílio dos santos, amigos de Deus e seus amigos, e juntamente com eles dizer, eu creio, eu creio em Deus, na sua divina providência, no seu amor, eu creio que Deus está comigo, porque isto, Ele, o prometeu, pois bem, e continua então, o Papa, dizendo, que, para obter, de Deus, o dom da sabedoria, nós devemos pedir, com fé, com confiança, e que haveremos, de receber, e ele continua, falando então, que o que, São Tiago, ele apresenta, na sua carta, esse cristianismo, bem, concreto, ele faz aqui, a diferenciação, de, de fé, e obras, que, não sei vocês, quando eu era, jovenzinho, os meus primeiros passos, de conversão, que a conversão, se dá a vida inteira, mas os meus primeiros passos, de conversão, se deram, tinha mais ou menos, entre 16, e 17 anos, e é claro, briguento, como eu sou, por natureza, é claro, que quando eu comecei, a dar os primeiros passos, na fé, eu já queria, ser um apologeta, eu já queria, defender a fé, eu já queria, discutir a fé, na sala de aula, com os meus amigos, cristãos, não católicos, e um dos tópicos, constantes, era este o que? que porque Lutero, compreendendo, de uma maneira errada, São Paulo, ele vai dizer, achando que é contrário, a esta afirmação, de Santiago, que São Paulo diz, lá na carta aos romanos, capítulo 3, versículo 28, que o homem, é salvo, simplesmente, pela fé, e o católico, sempre compreendeu, que a fé, sem as obras, é morta, então não adianta, apenas dizer que tem fé, mas quem, isso, diz, quer dizer, tanto eu estava, tanto o meu interlocutor, que dizia, somente a fé, salva, porque era isso, que Lutero dizia, sola fidei, somente a fé, e eu, né, dizendo, não, a fé sem as obras, é morta, então eu queria dizer, então somente a fé, não salva, e não é nenhuma coisa, nem outra, o entendimento católico, é o que? Que essas duas afirmações, a de São Paulo, e a de São Tiago, elas se complementam, elas não se contradizem, é verdadeiro, dizer, que, o homem, não se justifica, somente, o homem se justifica, somente pela fé, e é verdadeiro dizer, que a fé, sem as obras, é morta, porque, quando São Paulo diz, que o homem se justifica, somente pela fé, São Paulo está contradizendo, os fariseus, que acham, que podem se salvar, pelo mérito próprio, e não pela graça de Deus, então, para esse orgulhoso, que pensa, poder se salvar, por conta própria, e pelo próprio merecimento, São Paulo, acertadamente diz, o homem se salva, simplesmente, pela fé em Deus, simplesmente, pela graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando eu creio nele, a graça, que ele me concedeu, se atualiza, em mim, e quando, São Tiago diz, que a fé, sem as obras, é morta, São Tiago, está dizendo o quê? Uma vez crendo, uma vez, tendo recebido, a graça de Cristo, pela fé, uma vez, tendo sido justificado, eu preciso agora, fazer frutificar, esta fé, em obras, porque senão, aquilo que me aconteceu, pela graça de Deus, se torna, infrutífero, na minha vida, então, são realidades, que, repito, não se contrapõem, mas que se completam, então, meus santos, nós, que cremos em nosso Senhor, e que fomos, por eles justificados, precisamos, testemunhar, a nossa fé, sempre, tocados, pela graça de Deus, mas precisamos, testemunhar, a nossa fé, pelas obras, de fé, mostra-me, a tua fé, sem as obras, que eu te mostrarei, a minha fé, por meio das obras, muito bem, e a carta de Tiago, que eu sei, que todos vocês vão ler, eu estou apenas, dando uns spoilers, dando apenas, umas indicações, falando algumas partes, interessantes, mas que vocês, depois vão ler, e vão rezar, e isso, alcançará, frutos, muito maiores, na vida de vocês, São Tiago, ele também tem, aquela passagem, clássica, lá no capítulo 1, no versículo 26, misericórdia, em que ele diz, abram os ouvidos, ou melhor, abramos nós, os ouvidos, São Tiago diz, se alguém, pensa ser piedoso, olha aí, vocês de missa, às seis da manhã, é bonito, e fazem muito bem, e devem continuar vindo, mas, se alguém, pensa ser piedoso, mas não, refreia, a tua língua, mas não, refreia, a sua língua, engana, engana o seu coração, e a sua religião, é vã, isto é, você, vem à missa, você reza o terço, mas você, não segura a sua língua, você fala tudo o que quer, e o que não quer, você comenta, a vida alheia, você fere, as pessoas, você critica, com a maior facilidade, e você julga, com a maior naturalidade, quem, pensa, ser piedoso, mas não, refreia, não segura a sua língua, a sua religião, é vã, compreende, meus santos, porque é que o Papa diz, que a carta de São Tiago, ela, é tão concreta, ela apresenta um cristianismo, tão concreto, porque ela vai nos ajudar, a viver, no dia a dia, as situações, bem concretas, da nossa vida, como é que um cristão, precisa viver, e tantas outras passagens, mas que o Papa, nesta catequese, do dia 28 de junho, de 2006, ele cita, apenas essas, e por fim, agora vem, a pedra de toque, que faz com que eu, com que você compreenda, aquilo que eu falei no início, de que, tudo que você pedir a Deus, se você pede com fé, se você pede em nome de Jesus, você receberá, São Tiago diz, mas, aprenda, ele diz isso, no capítulo 4, no versículo 15, o texto é antecedido, pela seguinte, apresentação, um homem, que diz, amanhã, eu irei para aquela cidade, e eu farei isso, e aquilo, e São Tiago diz, não diga assim, amanhã, eu irei para aquela cidade, e farei isso, e aquilo, diga assim, amanhã, se Deus quiser, eu irei para aquela cidade, e farei isso, e aquilo, se Deus quiser, isto é, colocar-se debaixo, da vontade de Deus, isto é, Senhor, seja feita, a vossa vontade, na terra, como ela é feita, no céu, Senhor, seja feito, como, como Tu o queres, e não, como eu quero, se Deus quiser, se for da vontade, de Deus, eu farei isso, se Deus quiser, se for da vontade, de Deus, isso, eu alcançarei, se Deus quiser, se for da vontade, de Deus, isso assim, acontecerá, mas eu quero, o que Deus quiser, como Deus quiser, quando Deus quiser, entende meus santos, viver, debaixo, da providência, de Deus, não é só, viver, dizendo, ah, eu vou alcançar, tudo aquilo, que eu desejar, porque Deus é providente, e Deus é bom, mas é dizer, eu quero alcançar, tudo aquilo, que for da vontade, de Deus, porque aquilo, que é da vontade, de Deus, é o melhor, para mim, mesmo que às vezes, eu não o sinta, como tal, se Deus, o quiser, meus santos, neste dia, de São Felipe, São Tiago, peçamos a Deus, pela intercessão, desses dois santos, que Deus, nos conceda, esta sabedoria, a sabedoria, dizendo, de uma maneira resumida, a sabedoria, de colocar, a nossa fé, em prática, a sabedoria, de experimentar, as provações, da vida, com alegria, sabendo, que se Deus, permite a provação, é porque, algo maior, Ele prepara, para nós, a sabedoria, de viver, de verdade, cotidianamente, uma vida, de oração, a sabedoria, de refrear, a língua, atitude, sem a qual, van, se tornaria, a nossa religião, e a sabedoria, meus santos, de sempre aceitar, a vontade de Deus, e não aceitá-la, como um escravo, como um impotente, mas como um filho, que aceita, com alegria, porque sabe, que a vontade do Pai, é sempre a melhor, para Ele, que Deus, nos conceda, esta graça, a graça, desta sabedoria, repleta, do amor de Deus, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo.